Assim? Já nada? Vamos pôr debaixo de tudo. Foi debaixo de minha cama. Abaixo, ativo. Teste no sangue de estar a ser filmado. E a primeira vez eu subi. Olha, também sai um truque quando for, por acaso. Por ser personal. Olha. É assim. É brincar, é brincar de dizer se és verdade. Este gajo é o assassino. Isto é para uma de duas mestres com fogo como eu. Mate-te com isto. Fio é que batava-te com isto. Eu faço-te os três toques da colher. Como é que é possível? Mate-te com três toques da colher. Gastões e matracas. Olha, estás a gravar isso? Já acabou de passar logo, por acaso? Já, acho que sim. Ah. Olha, vou fazer o que é que é assim na outra. Isto vai correr terrível ou não. Não faças, não faças, não faças. Mas eu não vou fazer. Não, isto, não. Sério, espera. Aqui não é câmera. Tu não sabes. Não podes dizer isso. Mas vou fazer aquela lenda dele. Estás? Era assim. Duas voltas completas. Tentinho. 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 Tentinho.